Que foi a primeira mesmo, assim, quando ele chegou, que eu peguei assim, ele olhou pra mim e, sabe, ele olhou, eu olhei pra ele e ele olhou pra mim com a cara assim de, pô, a gente já se conhece, né? E era a primeira vez que a gente tinha visto, aí a música ficou assim, aí eu deixei ele, fui pra casa, né, já tinha passado a noite, quanto tá, fui pra casa, tomei um banho e voltei com essa música assim. No dia em que soube de ti, no instante que te conheci, passei ali a existir, a ser um ser que hoje sei que sou, ser só em dois, em três, em mim, em nós refeitos de manhã. Sorrisos, papa de maçã, do rosto, do gosto, do oposto, do simples, fato de ser um sim, assim, pedaço de mim, começo sem fim, tintim por tintim, de ser um ser amor. Pedaço de mim, começo sem fim, tintim por tintim, de ser um ser amor. Pedaço de mim, começo sem fim, tintim por tintim, de ser o meu amor. No dia em que soube de ti, no instante que te conheci, passei ali a existir, a ser um ser que hoje sei que sou, ser só em dois, em três, em mim, em nós refeitos de manhã. Eu, Antônio Moreno, é sortudo. Inspirador ele, viu? Muito inspirador. Muito inspirador. Aplausos pra Sócrates Gonçalves.